Bom, os desafios da educação à distância para o século XXI, eu acho importante falar duas coisas. Primeiro, a gente contextualizar o Brasil e o Brasil no mundo, ou o mundo e o Brasil. Então, acho que o maior desafio da educação à distância para o Brasil é levar a educação formal a 200 milhões de habitantes. E um país de dimensão continental, que é o Brasil, eu vejo que hoje ele só tem condições de chegar às diferentes fronteiras, aos diferentes locais, às diferentes cidades, ou diretamente aos alunos, pela via da educação à distância. Porque a educação presencial não deu conta até hoje e não dará conta da quantidade de habitantes no Brasil e também de acesso desses possíveis estudantes à educação formal. Agora, se você pega o Brasil e coloca num cenário internacional, eu acho que a educação à distância é uma forma de levar o Brasil ou de colocar o Brasil diante de demais países ou de outros países que não conheciam o Brasil enquanto uma potência financeira, educacional, o que seja. Eu acho que a educação à distância tem esse trabalho também, de unir povos, de trocar conhecimento, dentre outros, mas, para mim, o mais importante também é de desenvolver o lado humano das pessoas e desenvolver o lado humano a partir de uma tecnologia que é gerada pela educação à distância. Bom, as tecnologias aportam novos espaços para a educação à distância, sim, permanentemente. Mas eu acho que o fundamental num processo de educação à distância, e aí eu estou entendendo o processo como um todo, não são as tecnologias. Eu acho que dentro de um processo educativo, as tecnologias, elas fazem parte deste processo. Então, eu já vi, por exemplo, no Brasil, programas que possuem ou que implementam altas tecnologias com baixo rendimento. Ou seja, os alunos não alcançam o que você efetivamente quer. Há de se entender que, em qualquer processo educativo, você tem aquele que ensina, que aprende, tem aquele que aprende, que ensina, e que isso é um processo de ensino-aprendizagem. Então, as tecnologias, elas aportam qualidade, elas aportam crescimento ao processo educativo, mas eu entendo que elas devam ser adequadas. E devam ser adequadas em diferentes aspectos. Devam ser adequadas quanto ao aspecto de quantidade, porque você não pode também aportar a um processo educativo, tecnologias em excesso, porque o aluno se perde, e você também precisa adequar as tecnologias. Vou te dar um exemplo. O Brasil, que tem diferentes cenários, cenários muito distintos, como, por exemplo, Rio de Janeiro, capital, e São Paulo, capital, uma tecnologia empregada a um aluno de um curso de graduação em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou nas ruas de capitais do Brasil, não pode ser a mesma aplicada a um aluno do interior do Amazonas. E entender também que tecnologia da informação não tem necessariamente a ver com questões tecnológicas. Eu acho que tecnologia da educação é desenvolvimento de questões tecnológicas ou não. Você pode aplicar uma tecnologia a um processo educativo que não envolva necessariamente uma máquina qualquer. São tecnologias aplicadas ao processo de aprendizagem. E para o Brasil, que tem essas diferentes realidades, há de se entender que essas tecnologias, sem dúvida, aportam qualidade, aportam desenvolvimento, mas elas precisam ser adequadas em tudo, pelas diferentes realidades. Bom, a educação à distância, mais uma vez eu volto, estou falando do Brasil, e depois olhando para um cenário mundial, um cenário internacional. Então, no mundo do trabalho, a educação à distância, ela hoje veio para inquietar as pessoas. Bem, há de se entender também diferentes aspectos. Eu já volto a esse assunto. Há de se entender diferentes aspectos. O primeiro aspecto é que hoje no Brasil, você aplica a educação à distância do nível médio, que é uma escola secundária, como se fosse uma escola secundária, para uma carreira técnica, a uma carreira de nível superior, ou a programa de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Então, a inclusão no mundo do trabalho, pela educação à distância, ela me parece mais democrática. Democrática na medida que ela vai incluir o estudante de nível secundário, de nível médio, e também vai incluir esse profissional no mundo do trabalho. Isso que eu falei é para os estudantes que não estão qualificados, mas também se aplica aos estudantes que estão qualificados, ou ao povo que não está qualificado, mas por força de algum acontecimento, ele perdeu a história. Ou seja, ele precisa voltar ao mercado de trabalho e precisa se atualizar. Então, ao tempo que a educação à distância trabalha com formação, ela trabalha também com a atualização permanente. Então, voltando ao que eu estava falando, dessa educação formal e não formal também. Ela vai fazer a inclusão social na medida em que ela coloca em pé de igualdade aquele que mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, capital, com aquele outro que mora no interior do Amazonas. porque ambos têm condições de estudar utilizando a mesma ou não a mesma tecnologia, mas uma tecnologia adequada, mas ambos têm condições, têm competência para chegar ao final com o mesmo êxito. E, logo, isso faz com que haja uma inclusão social de uma maneira democrática. Aquela história no Brasil que os nordestinos não tinham condições de estudar, de trabalhar e que vinham para as grandes capitais para desenvolverem funções subalternas, isso hoje não é mais uma realidade. Porque a educação à distância no Brasil hoje chega a qualquer lugar. Se ela chega a qualquer lugar, ela se presta a preparar a todos de uma maneira igualitária. O primeiro obstáculo no Brasil é mudar a consciência ou a ideia de educação à distância. A educação à distância no Brasil segue sendo como alguma coisa que é de baixa qualidade. Então, você falar hoje no Brasil, isso é uma situação real, você falar hoje no Brasil, ah, eu fiz um curso de administração à distância e o outro do seu lado falar, eu fiz um curso de administração presencial, o que fez à distância, são dois fatores, o que fez à distância ele vai se sentir diminuído diante do outro e a sociedade também não vê aquele que fez o curso à distância como bem formado. Eu acho que o principal desafio no Brasil hoje é mudar essa consciência que a educação à distância está diretamente relacionada com cursos de baixa qualidade. E isso não é uma verdade. Eu vou te dar um exemplo concreto. O Ministério da Educação no Brasil realiza anualmente um exame nacional de cursos. E esse exame nacional de cursos, os últimos exames, demonstraram claramente que os alunos, esse é um exame aplicado a egressos, que os alunos egressos ou egressados dos cursos ministrados na modalidade à distância obtiveram melhores resultados que os alunos que realizaram os cursos na modalidade presencial. Isso é uma questão lógica para mim que já trabalha com educação à distância há muito tempo. Por que ela é lógica para mim? Porque o aluno que estuda na modalidade à distância ele precisa desenvolver habilidades, competências distintas daquele que estuda na modalidade presencial por uma questão de autonomia de estudo. Então, se esse aluno que estuda na modalidade à distância ele precisa ser mais autônomo, ele vai em busca do conhecimento de uma forma diferente daquele que está sentado. eu não estou generalizando as carreiras presenciadas, as cursos presenciadas, mas ele vai em busca do conhecimento de uma forma diferente. E quando ele então chega no exame nacional de cursos é natural que ele tenha um desempenho melhor. Por que é natural que ele tenha um desempenho melhor? Porque ele está acostumado a estudar. Diferente de muitos alunos do sistema presencial que entram numa sala de aula, sentam e o corpo está ali e a mente sabe onde ela está. Não se sabe onde está essa mente. Agora, não há nesse ponto demérito nenhum aos cursos presenciais ou à distância. Agora, por último, eu queria lhe dizer uma coisa que é uma teoria minha. Eu acho que em pouco tempo nós não teremos mais no Brasil cursos somente à distância ou cursos presenciais. Eu acho que vai surgir no Brasil como se fosse uma segunda geração de cursos semi-presenciais. Eu vou te dar um exemplo de uma que eu perguntei a ela minha filha você não leu o jornal? Ela falou para mim mas por que eu não li o jornal? Porque o seu jornal está fechado ali. E ela me disse pai, você acha que eu leio jornal no papel? Eu já li no meu tablet, eu já li no meu iPad. Então, a forma como eles aprendem hoje não é a forma como nós aprendemos há 20 anos atrás. Tampouco será a forma que nós acreditamos que deveria ser. Então, surgirá, entendo eu, no Brasil uma terceira geração, uma segunda geração que é essa geração de você envolver o presencial com a distância. Agora, é só para finalizar, o tempo histórico ele é diferente do nosso calendário civil. O tempo histórico ele é um tempo longo. No Brasil, a educação à distância ela toma força nos últimos 10 a 15 anos. Somente. As legislações de educação à distância no Brasil, elas são recentes. E além de recentes, elas são absolutamente tuteladas pelo Ministério da Educação. Hoje, o Ministério da Educação no Brasil diz para você como você avalia, quando e onde. A dita autonomia que as instituições deveriam ter para isso, ela não existe. Porém, eu acho que isso é um processo natural. Isso não é uma crítica, é uma observação. Eu acho que o Ministério precisava sim, de uma certa forma, normatizar isso para que as instituições de ensino se adaptassem e, com isso, adquiram uma autonomia e competência que visem a qualidade, logicamente, nos programas de educação à distância.